Eu sou uma fera Cuidado, garoto Eu sou perigosa Suas asas Solte suas feras Caia na cantaia Entre nessa festa E leve com você Esse sabor de aventura Famoso, pretão, maravilha Faz mais feliz a mamãe, o papai Filhinho e a filha Perua Tira e bota Droga, droga Sai da foca Perua Prazer nos conhecer Somos as tais frenéticas Que um anjo doido fez A gente se encontrar no danço em vez Elétricas Somos a mistura de mil sols Carregados, joios, colares Com carismes, sangas e tangas E sambas Para o nosso carnaval Vem a alegria Promete, mete, mete, mete Garante Previso será mais barato Dora, dora, dora em diante Que o beijo será mais confortável Que o sonho será interminável E que a vida será colorida Que ele será verdade A tanta felicidade Baterá em cada porta E que bota Mula banca Se quero A tanta felicidade Baterá em cada porta E que bota